Obrigado. 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 é isso aí kkkkkk o que é só um pouco mais não é isso 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 Eu não sei, mas se eu não me vejo a minha mão, a primeira vez, eu não vejo a minha mão. Ok. 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 Agora é tudo certo? Sim, sim. Nós vamos fazer quatro diodes conectar. Aqui temos uma termina, nós vamos dar a nome, e isso é. Então, nos dois terminais, nós vamos dar a Input Provide. a 20 20 20 20 20 20 20 e Post-register com cada vez, load-register. o 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 d1 d1 d3 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 o 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